Sete horas da manhã Você arruma o surteão e vai embora Na escola você pensa no bilhete que deixou Nessa hora quase chora Mas garota, nós mal nos conhecemos Você já vem com essa E me escreve tão depressa Conflito de geração Você não sabe Nessas diferenças Conflito de geração Você não sabe Nessas diferenças Sete horas da manhã Você arruma o surteão e vai embora Na escola você pensa no bilhete que deixou Nessa hora quase chora Mas garota, nós mal nos conhecemos Você já vem com essa E me escreve tão depressa Conflito de geração Você não sabe Nessas diferenças Nessas diferenças Nessas diferenças Só dão tesão Sete horas da manhã Você coloca o seu raibão E vai pra casa E vai pra casa Obrigado.